Olá, Enzos e Valentinas, como estamos? Hoje estou aqui na maior malemolência e sensualidade porque a gente vai falar da festa de aniversário de 29 anos de Cardi B Nossa Margarete Barros, que olha... Ô Margarete, mais um ano e a senhora não me convida O que que tá acontecendo? Você tá batendo o bem da cabeça? Porque eu sou o seu maior fã Eu dou palco pra você... Eu dou... Eu dou palco pra você e você não retribui, Margarete? O que que tá acontecendo? Aliás, você sabe quem sou eu? Muito prazer Eu sou o Breno Morelu Seu sommelier de tretas gringas de tutupau E sou arroba Breno Morelu no Instagram, no Twitter e no TikTok Pois bem, como todos os anos, a gente vem acompanhando aqui nesse canal as festas que Cardi B dá E é por isso que, assim, eu não poderia deixar de falar da festa dela Essa festa, diferente dos anos anteriores, ela não postou fotos no Instagram Mas isso não me impede porque eu sou uma pessoa que tá aqui na internet pra investigar Eu corri no story de fulano, ciclano, internet, fotógrafos E eu reuni o material pra gente avaliar essa festa E não foi simplesmente uma festa Foi um evento Foi um alinhamento de astros e estrelas em um ritmo envolvente Cardi B adora elaborar uma festa Até por isso que a festa desse ano, o tema foi Passa a Passa Parece português, mas não é Passa a Passa é uma festa que teve suas origens em Kingston, na Jamaica E aí ela acontece semanalmente Qual que é a vibe do Passa a Passa? É o que você vai descobrir aqui, viu? Porque eu já adianto que é uma vibe sensual e envolvente Eu tô me achando assim, muito provocativo com esse look Eu vou até dar uma recatada aqui Você não viu essa festa, viu? Nossa, perto dessa festa, eu tô fantasiado de padre Sério mesmo Essa festa ficou tão popular, o Passa a Passa Que partiu da Jamaica E foi se popularizando para outros países do Caribe Que é ali onde ocorre a efervescência, né? O sangue latino na veia Geralmente, as festas que a gente analisa aqui Tem um bolinho Tem os convidados É um clima mais família Essa festa aqui também pode ser um clima família Mas tem que ser uma família agitada Importante dizer que a Colcha não tava nessa festa Isso já deu o tom, né? Ó, eu vou olhar aqui, ó, na cara da monetização E eu vou desafiar ela Eu não quero ser barrado Por favor A maioria do material que eu consegui coletar é stories Então, assim, paciência Mas, pela entrada, a gente vê que tem um clima que o quê? De balada, de festa Mas não é qualquer festa É uma festa tropical, entendeu? Muita luz, madeira e muita gente Plantas, inclusive E aí, depois A gente vê que tem o quê? Apenas um galpão gigantesco Numa vibes bem latina Telões E cabines de DJ Como diz MC Carol Que isso, DJ? DJ? Gente, é um galpão mesmo Nossa, o trem era pra ferver Você vê que nem tem muita atração Pra você ficar distraído, não O negócio é ir lá E arrastar a bunda no chão mesmo Tem até Essas pilastras, assim De metal Não sei como que fala Que tá em Treliça Ai, nem tem vocabulário De tão arrebatado Que estou por esta festa Não, gente Depois Ai, esse tempo todo Que a gente fica trancado Eu quero é dar louca, viu? Por isso que eu queria que a Cardi B me chamasse Eu só tô colocando esses stories aqui Pra você entender O tanto de gente que tem nessa festa Que a aglomeração aqui foi pesada E aí, ó A gente tá vendo o quê? Teyana Taylor Que eu vou explicar o look dela mais pra frente Mas o que eu queria que você prestasse atenção É que nesta plataforma Tem um eixo Com um tripé Que gira uma câmera E faz uns vídeos muito loucos Queria ver o resultado Gente É muita Gente, né? Realmente é muita gente Que a gente tá vindo aqui nesses Oh, Deus Deus há de prover pra mim Uma perversão dessa É gente demais E assim Você vê que tem um monte de bandeira e tal Era pra ser o quê? Uma reunião da América Latina A única coisa diferente que eu vi aqui De atração assim É que tinha esse balcão Atrás tá escrito assim Farm E um cigarro Pra bom empreendedor Meio palavra basta, né? Teve também Um telão Pra dar o quê? O tema da decoração Muita luz Neon E ferveção Agora Como não teve bolo Não teve nada Eu preciso falar Dos convidados Preciso dizer Que a maioria dos stories Eu tirei do Instagram Da Bob Lights Ela dá o fecho Da última vez que ela foi na festa da Card Eu não sei o que ela faz da vida Eu procurei no Google A Bob Lights é rapper Mas assim Eu acho que ela é arroz de festa Mas como ela tava com uma tabboot Aquela bota que é aberta assim Ó Que tem, sabe? Meu sonho de consumo Ela colocou assim No Essa festa tava insana Muitas celebridades Eu nem sei por onde começar Eu sei Vamos começar pela Liso A Liso estava numa vibes bem riana, né? Apenas uma transparência de cristais Pura transparência Mas a bicha estava descalça É aí que a gente vê o nível que foi essa festa Por quê? Pro povo ficar descalço já? Eu fico descalço em pouquíssimos lugares Na rua já complica E a Liso tá no meio da rua Descalça Mas o cabelo intacto da mulher É Liso Ferveu, né? Engraçado que nesses stories aqui Ela não apareceu em nenhum deles Talvez porque a Bob Lights Não seja tão amiga da Liso, né? Claro que temos também a aniversariante, né? Eu comecei pela Liso por quê? Não sei Mas a Cardi estava até com tortada, sabia? Tava uma escolha, assim, segura Eu não achei que ela usou muito, não O peitão pôs mãe Será que ela tá amamentando? Não sei Agora, cabelo Eu amo que a Cardi tá nessa fase mais franja lambida E muitos cachos Cachos, cachos, cachos Mas, assim, se for analisar Ela tava com umas correntes Um soutien Um cinturão Que parece aquele cinturão de MMA Muitas joias nos braços e nos dedos Uma hot panty E uma meia rastão E descalço também, Cardi Ô, você vai pra casa Cuidar de menino Tem que ter cuidado Quem foi? Ô, Anitta Mulher Você veio do baile funk? Eu esperava mais dessa roupa Eu achei que ficou roupa de academia Claro Tá apropriada Mas é que eu esperava mais Um look mais vai malandra Entendeu? Independente disso Muito feliz que a Anitta foi lá representar o Brasil Muito obrigado, Anitta O Chance the Rapper Também foi, o quê? Comportado Mas, assim, homem não dança muito? Não ferve muito? Ok Essa aí é a Carreche Tran A roupa dela tá uma vibes bem carnavalesca Bem carnavalesca mesmo Porque tem essa jaqueta que parece a da Arlequina Uma roupa bem ousada, né? Porque ela tá com um capuz E uma roupa bem colada Várias joias e uma bota cheia dos fios passando Referências, né? Essa, gente É a Larsa A Larsa Inimiga número um das Kardashian nesse momento Elas que era muito grudada Agora não é mais Não é mais porque a Larsa teve envolvimento com o Tristan Não fiz vídeo na época Mas saiba que foi isso Nikita Dragon Apareceu lá Ela foi ignorada pelos paparazzi, né? Pelos povos que estavam tirando foto E talvez seja por isso que ela chegou assim Na barra Mas eu achei que ela ia ousar mais no look, né? O tema da festa de aniversário dela não foi Shanna? Então, você tá muito comportada aqui Tá parecendo um... Sei lá, um personagem de Mortal Kombat, né? Foi o Snoop Dogg Gente, o que o Snoop Dogg passa na cara que ele não envelhece? Esse homem tá velho já A Tarash P. Hanson também foi muito comportada de macacãozinho, de oncinha A Theana Taylor Ela pode parecer comportada aqui Mas ela não tava, não Porque a gente vai ver A Theana Taylor é assim Ela canta umas músicas bem vibes e tal Ela é a vibe Solange, sabe? A irmã da Beyoncé Ela é toda vibes e tal Mas bota uma música Você tem que ver essa mulher que cano, viu? E eu amei o look da Theana Taylor Muito cabelo Muito jamaica Nas cores Deu fecho A Tiffany Haddish Atriz E tuto pão A Wayne Harlow Modelo Também nas cores da Jamaica A bicha também ferveu, viu? A gente vai ver aqui Essa aqui é a Bob Lights Também representando aqui, ó Jamaica Nas cores Um look de se esperar da Bob, né? Bem ousada Cortes na calça Uma tanga A calça arrebaixada E a tanga arreganhada É o conceito, né? Será que todo mundo vai entender? Não sei Eu não entendi o conceito da Bob E aqui a gente já tem A Wayne Fervendo Você lembra que eu falei Que ela foi ferver? Pois é Mas isso aqui, gente Não é nada, viu? Nossa, a Wayne é pernuda, né? Olha, tá arreganhada E ela tá assim Do tamanho dos povos Que altura será que a Wayne tem? Eu vou até olhar Realmente Modelo 1,75 Ah, mas é porque ela tava de bota, né? Ou então os povos que tava lá também era muito baixinho Esse moço Eu amei o sapato dele Ai, gente Eu gosto de umas coisas barangas Ele é o Sean Ross O modelo Ele é vibes também Agora eu já queria ir pra ferversão da festa Sabe aquelas festas que a gente vê, sei lá Umas surra de bunda no ar O povo pula E surra a bunda de novo Na cara No ombro No braço Pois é Esse é o tema da festa Passa a passo é isso E quem definiu fui eu E só minha opinião importa Essa moça aqui, ó Que ela tá toda de prateado A surra de bunda que ela deu aqui nesse story, minha filha Não é nada E ó Chique, chique Aí, gente Esse moço O Broderick Hunter E a Mariana Eu amo o nome elaborado Mariana Mariana Ai, que chique A maquiagem dela tava maravilhosa A roupa dela tava maravilhosa Agora Esses homens que ficam aqui, ó Licença, filha Esses homens que ficam assim, ó Ai, gente Que baranguice Eu tenho a preguiça de hétero E a cara de mal Chique Ai Broderick Tu tá muito chique, brother Agora Gente Essas provavelmente são anônimas Porque, assim Não rolou o nome delas Então eu me sinto no direito De usar os meus poderes De nomeador Porque eu Tô guardando essa lista de nomes De festa da Cardi B Há muito tempo Então Eu vou invocar essa lista A primeira aqui Que tá de shortinho e top Eu acho que ela tem cara de Caroline Aqui tá com um topzinho também E uma calça toda assim Joyce Gente O que deve ter tido de boca beijada Bebida esparramada Gente dando PT Nossa Credo Que delícia de festa Essa aqui que tá de macacão E sandáia Sandáia E sandáia meia Edneia Porque eu gosto Ela tá numa vibes Bem tática Quebra barraco Né Eu amei O look dela E a energia Né Essa festa A maioria dos convidados A gente gosta deles Por causa da energia Que eles exalam Essa aqui Leila Por favor Cuidado com a desmonetização Porque, né Essa é a Flightated Sky Quem é ela? Eu não sei Ela estava numa vibes Mais oficial Do prazer Porque assim Era um biquíni E uma meia A bota Cobria mais pele Do que a roupa em si Meu Deus Que mulher gigante Né Cavalona Esses stories Tão muito parcial Né Porque nem a Megan Fistelion apareceu Ela que estava Maravilhosa Ela tava de Um cabelão vermelho Ai Uma maquiagem impecável Eu não consegui ver A roupa dela De corpo inteiro Essa parte aqui Que a Cardi Tá subindo no palco Eu imagino Que seja A hora que eles vão Cantar parabéns Mas na verdade É o que Ai Vamos dar parabéns Pra aniversariante E aí, né É aquele roteiro A colega lá Cardi E a Cardi lá Descendo Sensualizando E eu fico chocado Com o tanto Que a Colcha Já reproduz As mesmas caras E a mesma risada Da mãe Gente, a Colcha É o xerox Da Cardi E claro, né A gente não podia Deixar de ver A Cardi Relar no offset Senão não é Festa da Cardi B Isso acontece em festa De criança Em festa mais adulta Em qualquer ocasião E assim Quando eu falei Quando eu falei Surra de bunda Gente Eu não tava brincando Não Olha pra você ver Não foi só Esse número Que teve Não Gente, ele pega E começa a girar A mulher E ela lá Continua Nossa O sangue Não desce pro cérebro Não Eu não sei Outra que canta Muita música Vibes É a Ella May E também Andando aqui A surra de bunda Não dá pra ver não Que é meio curto Esse story Mas dá pra entender O que que tá acontecendo Aqui ó Aqui a gente tem Outro ângulo E eu amei A roupa Da que tá do lado Será que é a Kai Spence Eu só sei Que ela estava Belíssima Entregou no look Viu amiga Pelo amor de Deus Aqui ó Democrática Porque nem todo Homem que tava Nessa festa Tava lá fazendo Pose de machão Não Esse aqui tava Lá no chão Bonitinho Inclusive Viu Quiser trocar Telefone Aqui ó Adriana Taylor A surra de bunda Na costa da mulher E a outra lá Teiana Bundas que batem palma Tenho meu respeito O fio cheiroso Da Teiana Tá subindo Quase que na metade Das costas dela Eu tô até Sem jeito É que a gente pode ver Também outro ângulo Desse número Da Teiana E a mulher realmente Bateu na bunda dela E a outra tá lá assim Aqui tá debaixo No cavalinho E a Winnie Harlow Tá atrás Batendo na bunda Da Teiana É sobre a amizade O companheirismo Não é mesmo E aqui ó A gente pensa assim Ai gente Que que tá acontecendo Nossa Tá tendo o que Um Um moche Sim Ai eu queria tanto Tá aí viu Nossa senhora Essas festas Que a gente fica Dançando assim ó Não é tipo É assim ó Tudo girando né Que a bebida já desceu Esquentou O suor escorrendo Ai ó Eu tô rezando Pra ter carnaval Ano que vem Viu A Cardi tava até Comportada né Eu quero até ver Quando sair Mais coisa dessa festa Eu tenho certeza Que a Cardi B vai postar Eu sei que ela ficou assim De um grande porre Depois dessa festa Mais uma vez Temos A Theiana louquíssima E a Winnie Harlow lá A Theiana dando uma surra de bunda Na Winnie Harlow E a Winnie Harlow Dando uma encoxada na Theiana É sobre isso Pra terminar essa festa Eu acho que nada melhor Do que esse próximo story Se você não curtiu o vídeo Já curte Se você não se inscreveu Se inscreva Pode ter gente Que tá até mais acostumada Com isso né Que é umas vibes Mais baile funk Brasil Ferveção Mas gente Eu amei essa Que tá quicando E cantando Com uma peruca De brilhos E ela Quica Canta E gira Mulher Olha o tamanho Das coxas Dessa mulher Nossa Ai E a Cardi lá no fundo Ó Fervendo Meu Deus Que tudo Viu Gostaria também De acrescentar Duas menções honrosas A primeira É a do Quavo O bichinho Minha fia Ele não tava conseguindo Nem olhar direito Pra essa mulher Que tá Dá uma surra de bunda Nele Ai Socorro Que a surra de bunda Dela envolve Muita perna Viu Ela se pendurou Literalmente No Quavo Depois de se pendurar Na pilastra E o homem Ai gente Tem que saber brincar Indo na festa Da Cardi B Outra Que brilhou Aliás Que só brilha Ultimamente É a Normani Eu fico pensando Como que ela consegue Fazer essas aberturas Com tanta facilidade Hein Normani A senhora é muito Aquecida E o look Também tava bafo Eu acho que Dado o momento De reclusão Que a gente Tava vivendo No mundo A Cardi fez Muito bem Em soltar Os cachorros Tudo Nessa festa Ai não sei Eu queria organizar Uma festa Sabe Só que a minha festa Ia ter bebida E comida Mas se quando tem comida Ai a gente também Não bebe Eu falei muito De organizar festa Que eu ia dar festa E tal Mas eu não tava aqui Agora que eu tô no Brasil Esse sonho Tá mais próximo Será que vem aí? Eu espero que venha Porque se eu for Dar uma festa É sinal que eu vou tá E isso eu gosto Bastante Tá? Pra isso acontecer É bom você Compartilhar No vídeo No Whatsapp Nos stories Sei lá Espalha a palavra Amorismo Muito obrigado Pela sua companhia Espero que a gente Possa comemorar juntos E também te espero No próximo vídeo Um beijo neném Nossa eu dei o fecho Com essa descida de óculos Estes Tchau 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 Tchau